Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um dos vídeos que eu não queria gravar, mas infelizmente a gente tem que falar de tudo aqui nesse canal. Esse vídeo não está anotado aqui na minha lista de pedidos, o qual vocês têm me mandado esses dias. Esse vídeo é uma iniciativa minha, porque eu venho anotando muito isso e a gente não percebe, a gente não para para pensar se isso é possível acontecer. E também a gente só pensa nas coisas boas e tal, quando as coisas difíceis também acontecem. Então hoje eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre depressão aqui na Europa, aqui na Espanha. Infelizmente esse é o mal do século, depressão é considerada o mal do século, tem afetado muita gente, muita gente mesmo. E aqui eu estou anotando muito isso, sabe? Eu venho recebendo muitas mensagens, vocês sabem, eu sei muitas mensagens aqui no canal, lá no Instagram. Essas mensagens são de pessoas que estão aí muito depressivas, muito mal, pessoas que estão querendo voltar para o Brasil por não ter conseguido sucesso aqui. Só que a maioria, gente, a maioria desses casos de depressão que eu venho anotando aqui são de casais, tá? São de casais. Por quê? A questão do casal, gente, é porque o casal, ele vem para cá com um sonho muito grande e não tem a documentação e muitas das vezes não aguenta o processo, né? O processo de luta que a gente fala sempre aí, aquele processo demorado para poder conseguir vencer aqui, para poder conseguir se legalizar aqui no país, para poder parar um pouco de passar tantas dificuldades, porque eu sou bem sincero com vocês. Quando a gente chega aqui na primeira semana, na segunda semana, é tudo tão maravilhoso, porque a gente tem dinheiro no bolso para ir bancando esses dias, né? Só que depois a ficha vai caindo, sabe? A ficha vai caindo, as coisas vão começando a apertar um pouco, né? Porque quem está em Airbnb, quem está buscando um local para morar e não encontra, começa a buscar trabalhos e não encontra, começa a ficar desesperado. E daí bate aquela pergunta, né? Será que eu fiz a coisa certa? Tá, então vamos lá. Aqui não é o país onde tudo na vida é bom. Aqui também tem suas dificuldades, como qualquer outro país, principalmente para uma pessoa que vem para cá e depois do período vai ficar aí como ilegal, né? São períodos bem difíceis esses primeiros meses aí, ou primeiros anos, porque é um período de batalha muito grande, sabe? A gente batalha, rala pra caramba e a gente olha para o lado e vê fulano tão bem na vida, olha para o outro, vê que o outro também está tão bem aqui e parece que as coisas boas não acontecem para a gente, elas só acontecem para o próximo. Chega um momento que a gente começa a se achar incapaz, sabe? Chega um momento que a gente começa a pensar que a vitória não vem para a gente, que ela só vai para o próximo, que o outro está bem, que o outro está bem e que a gente, por mais que a gente rale, por mais que a gente seja honesto com as pessoas, por mais que a gente esteja aqui com uma boa intenção de trabalhar, de pagar as contas, de tentar vencer na vida, de tentar trazer uma melhoria para a nossa família, parece que as coisas para a gente não andam, né? Então, aí começa a bater o desespero, começa a entrar a depressão. No começo do vídeo eu falei para vocês que a maioria desses casos acontecem com casais, o porquê com casais. Eu sempre comento nos meus vídeos que se um casal não está de acordo com essa viagem, com esse processo de imigrar a um outro país, as coisas não vão dar muito certo, sabe? Para você imigrar para um outro país com a tua esposa, com a tua família, a tua família tem que estar no mesmo conjunto que você, Ela tem que estar com a mesma esperança que você, ela tem que estar sonhando junto com você e ela tem que estar rimando junto com você para que vocês consigam o objetivo de vocês. Alguns casos que eu vejo aqui são o homem trabalhando e a mulher em casa. E esses são os maiores casos de depressão, os maiores casos de insucesso, os maiores casos de pessoas regressando ao Brasil. Assim como no Brasil a gente tem contas para pagar, aqui também a gente tem contas para pagar. Só um homem trabalhando, sem chegado aqui, não dá. Não dá. A esposa, ela não pode ficar dentro de casa esperando que o marido todos os dias saia de manhã, vai trabalhar e volte e traga o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para pagar a despesa dos filhos. Não, isso não pode acontecer. A gente que é homem, a gente também se cansa. Somos de carne e osso, igual vocês, mulheres. Se vocês estão aqui e não tem um objetivo nenhum de ajudar o esposo, de correr junto com ele nessa luta aí, ele vai se cansar. Ele vai ficar exausto. Ele vai desistir. Não aguenta. Vocês têm que correr atrás também. Porque da maneira que tem trabalho para o homem, também tem para a mulher. E a mesma coisa para o homem também. Às vezes tem regiões aí onde mulheres conseguem mais trabalho do que homem. E daí o homem fica em casa esperando com que a mulher lhe mantenha, lhe pague as contas e que uma hora ou outra apareça um trabalho por aí. Cara, a mulher também não aguenta isso. Tem que correr atrás. Se não tem trabalho naquela cidadezinha onde tu tá, vai para uma cidade vizinha. Passa uns dias fora, entendeu? Mas tira o peso um do outro. Porque isso vai causar um problema psicológico em vocês. Os dias passam muito rápido. Tu vai pagar o aluguel hoje, amanhã ou na mesma hora. Tu já tá devendo o próximo aluguel. As contas vão chegar. E cada vez, cada ano que se passa que a gente tá aqui, vai aumentando as contas. Porque a gente vai se abrindo. Entendeu? A gente vai começando a... Ah, então eu vou comprar esse telefone. Vou financiar esse telefone. Ah, eu vou pegar um empréstimo no banco. Ah, eu vou fazer isso. E aí vai acumulando. Vai acumulando dívidas e dívidas e dívidas. E vai chegar um momento que vocês não vão dar de conta de pagar essas dívidas. E isso vai mexer demais no psicológico de vocês. Casais que tão vindo pra cá com filhos. A esposa fala, ah, eu não posso trabalhar porque eu tenho que tomar de conta dos filhos. Pessoal, aqui existe creche. Onde você deixa a criança o dia inteiro. Mas eu sei que, assim como existem pessoas que são muito trabalhadoras, também existe muita gente preguiçosa. Tem muita gente que não quer sair porque tá frio. Hoje, por exemplo, tá fazendo 5 graus aqui e tá muito frio. A minha mulher saiu de manhã, me mandou uma mensagem. Minhas mãos estão congeladas, a orelha tá ardendo. No frio. Mas ela saiu pra trabalhar. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui uma coisa. Se eu não tivesse a minha mulher aqui, me ajudando. Se ela não fosse guerreira como ela é. Uma batalhadora que independente de chuva, ou frio, ou calor, ela tá sempre buscando, trabalhando. Sem olhar que tipo de trabalho é. Sem escolher que tipo de trabalho é. Porque ela já trabalhou de tudo. Já cuidou de tudo. Já trabalhou em restaurante. Trabalhou na limpeza. Trabalhou na obra. Trabalhou de tudo. É uma guerreira. É uma guerreira. Mas as pessoas querem vir pra cá. Traz a esposa. Porque tá frio, a esposa não quer sair. As pessoas vêm pra cá. A esposa não quer sair porque tá calor. E vice-versa. E vice-versa. Porque eu conheço alguns gigolô que estão por aqui também. Eu conheço alguns gigolô. Que a mulher tá trabalhando pra caramba. E o cara tá só em casa. Gente, eu conheço. Eu conheço muito tipo de gente aqui. Só que essas pessoas que ficam em casa. Ela não tá nem aí. Ela não tá dando importância nenhuma. Porque sabe que o marido saiu pra trabalhar e vai trazer. Porque sabe que a esposa saiu pra trabalhar e vai trazer. Mas não pensa que essa pessoa também vai se cansar. Fisicamente e com o psicológico vai ficar muito abalada. Entendeu? Porque os dias vão passando. Os anos vão passando. As coisas vão ficando cada vez pior. O porquê cada vez pior? Porque se tu não trabalha pra ajudar o teu esposo. Ou se tu não trabalha pra ajudar a tua esposa. Vocês não vão passar de nada nunca. Nunca vai ter um carro. Nunca vai ter uma moto. Nunca vai morar em um apartamento melhor. Nunca vai conseguir fazer uma feira. Uma compra decente. Vai ser sempre aquele pingado. Porque o dinheiro não dá. O dinheiro não dá. Tem que trabalhar em conjunto. Tem que fortalecer o outro. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que se ajudar. Quando vocês começarem a pesquisar sobre a Europa. Que pesquisem junto. Que planejem junto. Que estejam juntos. Se vocês não estão juntos nesse projeto. Eu super aconselho a não vir. Se tua esposa não está de acordo com isso. Não venha. Se teu esposo não está de acordo com essa viagem. Não venha. Porque para passar perrengue aqui. É melhor passar no Brasil. Porque no Brasil a gente tem um primo. Uma tia. Um vizinho que é muito próximo. E pode nos ajudar. Quando a gente passa por esses perrengues. Aqui. Aqui a gente não tem ninguém para isso. É só tu e tua esposa. Tu e tu. E mais ninguém. Ninguém vai chegar. Para dizer. Opa. Está precisando de dinheiro. Toma ali mil euros emprestados. Está precisando de dinheiro. Toma isso. Vou pagar um aluguel para você. Ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém. Vocês vão estar sozinhos. Começando do zero. Absoluto zero. Se preparem psicologicamente. Se preparem fisicamente. Estejam em conjunto. Se abracem nos momentos difíceis. Talvez você que esteja vendo esse vídeo agora. Esteja passando por essa situação aqui na Europa. Porque eu sei que tem muita gente passando por essa situação. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem o dinheiro nem para comprar a passagem para voltar para o Brasil. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha de voltar para o Brasil. Porque está aqui há dois anos, há um ano, há oito meses, há cinco, há dez anos. E chega amanhã no Brasil sem nada. Uma mão na frente e uma atrás. Vergonhoso, humilhante. Sim. Vergonhoso, humilhante. Porque se vocês tivessem dado o duro junto. Se vocês tivessem ralado para caramba. Não esperado a água bater no pescoço. Você estava com o dinheiro no banco. Você estava com o carrinho para andar. Apartamentos e o melhor. Quem é que não quer viver bem, gente? A gente sai do Brasil para vir para cá para viver melhor do que estava no Brasil. E não pior. Mas se vocês não se programar bem. Se vocês não trabalhar em conjunto. Vai ficar muito pior. Muito pior. Então tenham esse acordo entre si. Vamos lá. Vamos vencer juntos. Vamos mostrar para as pessoas do Brasil que não acreditaram na gente. A gente é capaz. Que a gente vai vencer. Que a gente vai dar a volta por cima. Vamos conseguir construir aquilo que a gente vem sempre falando em construir. Batalhem. Lutem junto. E não deixe que essa depressão. Ela afete a cabeça de vocês. Inúmeros casos de suicídio. Eu não sei se vocês sabem. Mas aqui na Espanha. O que mais tem é suicídio. Muito suicídio, gente. Muito. Por depressão. Por isso. Isso é o mal do século. As pessoas estão pulando em cima dos prédios aqui. Infelizmente isso acontece muito aqui. Eu já vi casos aqui pessoalmente. De isso acontecer. E eu não quero que aconteça isso com você. Então se prepare bem. Tá? A vida não é fácil. A vida é difícil. Outra coisa que eu falo para vocês. É se apegar muito a Deus. Tá? Se apegar muito a Deus. É dobrar o joelho no chão. É orar. É pedir a Deus. Porque Ele é dono do ouro. Ele é dono da prata. Ele é o único que pode tudo. Ele é o único que pode transformar água em vinho. Ele é o único que pode transformar o teu dia em um dia melhor. Deus faz assim. E a tua situação muda. Cara. Tem que se apegar a Deus. Tem que se apegar a Deus. Para poder passar isso aqui. Quantas vezes eu não me ajoelhei no chão aqui chorando, orando, pedindo a Deus. Para eu conseguir seguir nessa batalha e nessa luta. Quantas vezes cara. Não foi pouca. A última vez que aconteceu isso eu estava na Alemanha. Eu estava enfadado. Eu estava cansado. Eu estava exausto. Eu já não aguentava mais. Já não tinha força nem para mover meus braços. De tanto trabalho. De tanta luta. E eu tive que pedir a Deus. E eu caí de joelho debaixo do chuveiro. Chorando. Falando com Deus. Que me desse força. Porque a minha esposa estava aqui ralando para caramba. Em momento algum ela parou de trabalhar. Em momento algum. E eu trabalhando lá. Porque a gente tem sonhos. A gente tem objetivos na vida. Então se a gente não fizer isso em conjunto. A gente não consegue fazer nada. Esse é o meu recado para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você está passando por alguma situação difícil. Eu peço a Deus que Ele abençoe grandemente a tua vida. Para que teus projetos dê certo. Para que Deus transforme a tua vida. Assim. Não desiste. Aqui realmente é difícil. Mas dá para passar. Porque um passou. O outro passou. Por que a gente não pode passar? O Guilherme não conseguiu. Por que tu não consegue? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Não desiste. Vai até o final. Que vai dar tudo certo. Então é isso gente. Essa coisa estava me tocando no peito. De eu falar isso para vocês. Porque a gente sempre está comentando aqui. Isso e aquilo e tal. Coisas boas. Coisas bonitas. Como fazer isso. Como fazer aquilo. Mas esse é um assunto muito importante de ser falado. E vocês se enterem disso. E eu não poderia deixar isso para trás. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Até mais. E até o próximo vídeo.